É a palavra de Deus que me guiará, ela é melhor companhia... Oi gente, meu nome é Beatriz, eu faço parte do grupo Sentinelas de Jovens, eu tenho 16 anos e eu vim aqui fazer uma breve pregação para você. Vim falar sobre ninguém mais, ninguém menos que a pessoa de Jesus Cristo. Então eu queria começar te convidando a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, no versículo 21. Eu não vou ler o trecho para vocês todo, por quê? Porque vai ficar muito longo o vídeo se eu fizer isso, mas você pode pausar esse vídeo, dar uma lida e depois você volta aqui comigo, tá bom? Essa é a passagem da Circuncisão e Apresentação de Jesus. Quando a gente lia ela, retetia tudo, tiveram dois pontos que foram os que ficaram mais fortes para mim, que é o que eu vim compartilhar com vocês. Então, no primeiro ponto eu gostaria de destacar dois personagens muito importantes para essa história, que é Ana e Simeão. Ambos já eram pessoas de idade, Simeão, que era um ancião que apresentava as crianças no templo, e Ana, que era uma profetisa já de idade também. É importante lembrar que naquela época todo mundo esperava, assim como hoje a gente espera pela vinda de Jesus, eles esperavam pela primeira vinda do Salvador, do Messias, de quem fosse mudar a Israel. Simeão e Ana não eram diferentes, eles também esperavam ansiosamente pela vinda do Messias. E a Simeão foi revelado que ele não morreria sem ver o Salvador, sem ver com os próprios olhos a glória do Salvador. Então, quando Simeão foi apresentar aquele menino, Jesus, no templo, ele soube da verdade, ele soube que aquele era o menino que ele esperava por tanto tempo para ver aquele menino simples, era o Salvador, que iria salvar Israel e que nos salvou, por isso que somos quem somos hoje. Enfim, Simeão sobe da verdade e logo depois, assim que ele apresentou Jesus e tudo mais, ele morreu. Aí você pode pensar, meu Deus, que trágico, ele morreu. Só que, tipo assim, pensa, você vive a sua vida inteira, um longo tempo de vida, você vive esperando este momento. Depois que chega o momento que você realmente vai ver o Salvador, o propósito da sua vida inteira, você não quer mais nada, você está realizado. Tipo assim, é só isso que importa, sabe? E Ana, ela estava passando perto do templo e ela viu aquele menino. Só que ela percebeu que não era mais um dos meninos que Simeão apresentava no templo. Aquele menino tinha algo de diferente, porque aquele menino era o Salvador, o Emmanuel, o Messias. E Ana soube disso. E ela glorificou ao Senhor. Ela orou, ela deu graças, ela soube da verdade e assumiu essa verdade. A eles dois foi revelada a verdade. E o que eu quero dizer pra vocês com isso é, nós sabemos da verdade. A verdade foi revelada a nós. E o nosso papel é assumir, assim como Simeão, e Ana assumiram pra eles essa verdade. Glorificaram ao Senhor. É o nosso papel. Porque nós esperamos a segunda vinda de Jesus também. E nós precisamos estar preparados pra quando Ele chegar. E o nosso papel é falar dessa verdade pra outras pessoas. Porque se a gente falar dessa verdade pras outras pessoas, as outras pessoas podem ser salvas. Mas se a gente ficar calado e as pessoas caírem na morte, a culpa também é nossa. Então não pense que se você só fizer as coisas boas pra você, se você só tirar a sua pele, se livrar a sua pele, você vai... vai dar tudo certo pra você. Porque... Sinto lhe informar, mas a partir do momento que a verdade foi revelada pra você, você é um escolhido e a vida de outras pessoas também é responsabilidade sua. Você é a sentinela, você foi escolhido para tocar a trombeta. Então não é a hora de ficar calado, é a hora de viver, é a hora de reconhecer quem é Jesus e falar pras outras pessoas. Assim como Ana e Simeão fizeram. Esse é o propósito da nossa vida. Até quando Jesus quiser que a gente viva, né? Até quando Deus deixar a gente aqui na Terra é o propósito da nossa vida. Ok, enfim. O segundo ponto que eu tenho pra falar pra vocês que é o mais legal pra mim e que me deixou muito animada quando eu percebi isso, eu gostaria de pegar o Catecismo da Igreja Católica que se você não conhece, não tem muito costume, fica tranquilo que eu também não tenho muito costume de usar, mas eu estou aprendendo porque é muito importante. Número 527 e número 529 que falam sobre a circuncisão de Jesus e a apresentação de Jesus no templo. Não vou ler o trecho inteiro também, se você quiser você pausa e dá uma lida pra não deixar o vídeo muito longo. Mas eu vou falar mais ou menos por cima aqui pra vocês a essência do trecho. Eu gostaria de destacar sobre a circuncisão essa parte que fala este sinal prefigura a circuncisão de Cristo que é o batismo. Esse sinal prefigura. É como se fosse um antecedente do batismo. Naquela época não existia o batismo, mas a circuncisão era uma espécie de batismo naquela época. Por quê? Porque aqui fala que a circuncisão de Jesus foi um sinal da sua inserção na descendência de Abraão. Jesus passou a definitivamente fazer parte da descendência de Abraão. Do povo da aliança e passou a ser submisso à lei. Ele tinha que obedecer à lei. E também é sinal da capacitação para o culto de Israel, o qual participa durante toda a vida. Então a circuncisão também capacitou Jesus para ser digno de participar do culto ao Senhor. Ok? Gente, eu achei muito legal quando eu percebi isso. Por quê? Eu vou explicar. Na verdade, quando eu li, eu percebi que a circuncisão e a apresentação de Jesus são também provas de que Jesus veio ao mundo para ser um ser humano. Que ele se fez carne e que ele não era um ser humano diferente dos outros. Ele era diferente dos outros, mas eu estou falando a vida dele era uma vida de ser humano. Ele passou pela circuncisão, ele teve que se submeter à lei. Ele teve que ser capacitado para poder participar dos cultos ao Senhor, do qual participou, do qual deveria participar a vida inteira. Ele foi incluído na descendência de Abraão. Jesus. Ser humano. E eu acho isso muito incrível, eu acho isso muito bonito, porque é o cuidado que Deus tem com a gente. Porque se você for parar para pensar, naquela época, que eu tenho certeza que a última coisa que eles esperavam era um menininho de uma família simples, filho de um carpinteiro, uma pessoa simples como Emmanuel, como o Messias que eles tanto esperavam. Mas foi. E para eles pode até ter parecido na época uma coisa não muito boa e foi até difícil de acreditar. Até quando Jesus fazia os milagres para eles ainda era difícil de acreditar. Mas eu acho isso tão bonito. Eu acho que é um toque especial do amor de Deus, sabe? Porque Ele queria mostrar para a gente o quanto Ele se importa com a nossa humanidade. O quanto Ele acha bonito a nossa humanidade. O quanto Ele nos deu os sentimentos, as emoções, a nossa humanidade para o bem. Jesus era um ser humano. Ele passou pelos sentimentos que um ser humano passa. Ele passou por momentos de tristeza, por momentos de raiva, por momentos de alegria, por momentos de decepções. Jesus passou por esses momentos. Ele passou por esses momentos para mostrar que mesmo sendo ser humano e tendo que lutar com muita coisa, a gente pode falar da palavra de Deus e a gente pode converter outras pessoas, a gente pode ser caminho para a salvação. Aí você pensa, mas é Jesus, né? Era o ser humano, mas era Jesus. Mesmo assim, nós somos chamados de ser humano de semelhança de Deus. É claro que a gente nunca vai chegar aos pés de Jesus, mas a gente tem que trabalhar para isso. Os apóstolos que Jesus chamou. Enfim, e a apresentação de Jesus no tempo, que fala aqui no 529, que o mostra como o primogênito pertencente de Cristo. Naquela época, os primogênitos eram definitivamente pertencentes a Cristo. Tipo assim, os primogênitos tinham que ser pertencentes a Cristo. E aí, Jesus é reconhecido como o Messias tão esperado, a luz das nações e a glória de Israel. Digo para vocês que eu tenho o sentimento de que foi nesse momento em que realmente começou a missão de Messias de Jesus. Não digo como pregação e tudo mais, não é isso, mas eu estou falando que é nesse momento em que Jesus é apresentado que ele é totalmente pertencente a Deus, é nesse momento que ele tem a circuncisão, que ele é submisso às leis, enfim, que ele faz parte da descendência de Abraão, que realmente é mostrado para a gente que aquele é o Messias, que ele é um ser humano, mas que ele é de quem vem a salvação. Enfim, gente, era isso que eu queria dizer para vocês com essa passagem, essa pequena pregação. Queria dizer para vocês que é difícil falar da verdade para os outros. Às vezes, pode até parecer um peso. É difícil pensar que nas nossas fraquezas de seres humanos a gente vai conseguir chegar no céu e levar outras pessoas com a gente, mas Deus nos capacita. Deus mandou Jesus para a nossa salvação e por mais que muitas pessoas duvidassem, Jesus salvou do mesmo jeito. Então, por mais que muitas pessoas duvidem, por meio de nós, Deus mandará o Espírito Santo e as pessoas que se disporem a serem salvas serão salvas. Mas eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, a começarmos a fazer a nossa parte. A falar a verdade, a assumir, porque esse é o propósito da nossa vida. Assim como Ana, assim como Simeão. E a última coisa que eu queria dizer para você é, eles viram o Messias e começaram a falar da verdade. A volta de Jesus está próxima, mas eu queria dizer para você começar a enxergar o Messias nas pessoas. Jesus vive nas outras pessoas e Ele quer as outras pessoas. Então, eu queria te convidar a deixar que esse Jesus que também mora nas outras pessoas te impulsione a viver a verdade. Esse Jesus que por nós foi enviado para se tornar humano e sentir tudo o que a gente sente. Eu me sinto muito honrada em saber disso. Que Jesus sentiu tudo o que eu sinto. Sabe? Enfim. Ele teve as lutas dEle. Ele teve as tentações dEle. E olha o que Ele fez pela humanidade, né? Então, que possamos lutar. Queria te convidar a pedir o Espírito Santo agora, na tua vida, pedir que o Senhor use de você para instrumento. Porque não é mérito seu, não é para você se glorificar, mas que você seja usado como instrumento para o Senhor para falar da verdade. Que esse seja o seu propósito de vida e que você possa enxergar Jesus nas pequenas pessoas, nas pequenas coisas. Porque esse é o motivo dos sentinelas. Que possamos tocar a trombeta. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha tocado o coração de vocês assim como tocou o meu. E é nóis, tamo junto. Nos vemos no céu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.